Bom gente linda, hoje eu vou ensinar pra vocês como eu faço um feijão gostoso, saboroso, cremoso Olha, olha, cheio de nutrientes, então o que eu vou precisar, olha só, água, uma cebola que eu tô usando, uma cebola média Pimenta de cheiro, louro, que eu tô usando algumas folhas de louro e alguns dentes de alho picadinho que vocês estão vendo aqui Gente, eu não fico sem alho, porque o alho com a cebola é um casamento perfeito Cominho, gente, um feijão, uma dica pra vocês que nunca usou esse tempero, pelo amor de Deus O seu feijão vai ganhar um sabor maravilhoso com cominho, gente, fica sensacional Eu vou usar sal, né? Aqui eu tenho uma colher de sopa bem cheia de um tempero em pó que eu uso, sabor carne Eu até compro no mercadão municipal aqui de São José do Rio Preto Eu uso mais pra colocar no feijão, fica sensacional Agora que vem o segredo, folhas de graviola Eu vou colocar nesse feijão folhas de graviola Por que a folha de graviola? Porque a folha de graviola previne muitas doenças, gente Colesterol, pressão alta, é rico em ferro E o seu organismo vai ficar mais forte pra prevenir as doenças, né? Infecções E como ela é rica em ferro, junto com o feijão vai potencializar mais ainda Então, gente, eu que tenho um pé de graviola aqui no meu jardim Eu sou abençoada, por Deus, com essa folha de graviola A folha de graviola, ela não tem gosto Ela, assim, ela é um gosto neutro Ela não é amarga Até tem um chá que eu já coloquei aqui Já passou de 3 milhões de visualizações o chá da graviola E a graviola é neutra E não tem aquele gosto amargo Então, você pode colocar no feijão tranquilo Com as suas crianças Pra crescer o cabelo, unha Pra fortificar mais ainda, gente E aqui eu tenho 1kg de feijão que eu deixei de molho quase o dia todo Agora é noitinho, então eu vou fazer agora o feijão Aqui na panela de pressão, eu coloquei um pouco de óleo Você pode colocar banho de corpo, se você quiser, né? Ou azeite, eu coloquei um pouquinho de óleo E eu vou refogar a cebola A pimenta do reino Então, bora lá comigo Vou fazer esse feijão delicioso Gente, é um feijão simples Eu costumo temperar o meu feijão antes Eu já costumo cozinhar o feijão junto com o tempero Porque não tem igual sabor Fica delicioso Muita gente cozinha o feijão depois tempera Gente, não há necessidade disso Isso é muito trabalho Se você cozinha com o tempero Vai ficar muito mais saboroso o seu feijão E é assim que eu faço sempre o meu feijão Desde que eu me entendo por gente E quem vem comer feijão aqui na minha casa Repete, viu? Porque é muito bom Então, bora lá comigo? Aqui na panela, eu vou colocar a cebola E o alho A pimenta, eu não vou colocar agora Eu vou jogar as folhas da graviola As folhas de louro Vou jogar cominho Vou jogar um copo de cominho E vamos mexer com isso daqui Depois da cebola dar uma pitada junto com o alho Aí a gente vem com o feijão As folhas da graviola Depois de cozinha todo o feijão Aí você retira, tá? Vamos colocar o tempero em pó Sabor carne E sal Deixa eu pegar uma colher aqui E a gente vai colocar sal Eu vou colocar uma quantidade Esse daqui é o sal rosa do Himalaia Então a gente vai colocar um pouco Depois aí eu provo Você precisa de mais, tá? Agora eu vou colocar a água E a pimenta, né? Vou colocar a pimentinha aqui, ó A pimenta de cheiro Gente, esse feijão Fica sensacional Mara! Mas aonde que eu vou encontrar a folha de graviola? Aí você precisa ver aonde que tem aí Vizinho, sítio, onde tem No meu caso, gente Eu tenho aqui no meu pipal Entendeu? Então eu uso sempre Aí eu venho com a água Agora eu vou provar o sal Precisa de mais sal Gente, fica muito saboroso Fica demais, viu? Colocar mais um pouquinho de água É o seguinte, gente Como o feijão tá de ver Eu deixei de molho quase o dia todo Ele tá molinho Então eu vou deixar mais ou menos uns 20 minutos Aí eu vou abrir a panela E vou ver como é que tá E volto mostrando pra vocês, tá? Gente, olha como que ficou esse feijão Que delícia Olha a cremosidade Eu tirei as folhas da graviola, né? E tá super saboroso É uma pena, viu? Que vocês não podem sentir assim o gosto E o cheiro Que tá esse feijão de tão bom Olha só a cremosidade Dá uma olhada, gente Que maravilha que é isso daqui Agora o que que eu faço? Eu coloco em vasilhinhas e congelo Aí quando eu quero consumir Eu descongelo, né? E fica super temperado e gostoso Espero que vocês tenham gostado Deixe sua inscrição, né? Joinha, bastante Ativa o sininho E até a próxima receitinha Se Deus quiser E eu vou saborear aqui Um gostoso feijão Hum, com um tempero maravilhoso Então tá bom aí? Tá Tá bom, né? E a folha da graviola A folha da graviola também E a vitamina que ficou nesse feijão, hein, gente? Pensa nisso, hein? Maravilha, né? Vocês sabiam que agora vende Folha de graviola em pó Que vocês podem comprar em lojas De produtos naturais? Aí vocês colocam assim Coloquem meia colher de sopa De... 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 Do pó, né? Nossa, que maravilha Eu tinha esquecido de falar pra vocês isso Então é um feijão super enriquecido Espero que vocês tenham gostado Até meus dog tá querendo E até a próxima se Deus quiser E ele quer E eu vou saborear o meu feijão aqui Beijos Fiquem com Deus 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 Fiquem com Deus